Deixa eu falar do Vitória agora, que retorna a campo amanhã com o objetivo principal, vencer fora de casa. Nos últimos quatro jogos, foram dois empates e duas derrotas. O Rubio Negro agora vai defender também a liderança, que está ameaçada por Guarani e Esporte. Desde o dia 19 de julho, que o Leão não comemora vitórias fora de casa. Naquele dia, bateu um concorrente direto, o Esporte, em plena Ilha do Retiro. Mesmo assim, o Rubio Negro faz uma excelente campanha. Quarto melhor visitante. Já venceu cinco vezes fora dos seus domínios. Amanhã, contra o Ituano, o objetivo é voltar a vencer e manter a distância dos concorrentes diretos. Quem está com tudo é o atacante Léo Gamalho, autor de dois gols na vitória sobre o Havaí. Ele já soma oito e é o quarto jogador da quiaria da Série B. Líder isolado, o Vitória tem na cola o Guarani e Esporte. Ambos a dois pontos de distância na tabela. Mas a permanência dentro do G4 está consolidada. A distância do Criciúma, quinto colocado, é de quatro pontos. Faltam dez rodadas. E a vaga do acesso está logo ali. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o número mágico para garantir a vaga é 63 pontos. Ou seja, se vencer quatro das dez, garante aí a classificação, que é o mais importante aí para o Vitória. E depois é só brigar pelo título. E depois...